Oi, gente! Quem não me conhece, sou o Géssio do Rádio. Hoje eu vou ensinar vocês a tocar a música Tudo o que eu preciso do 100 ao 3. Essa música está no tom de Si. Então, bora lá. O começo dela vai ser Mi. Sol sustenido menor, Bá sustenido. Então vai ficar... Aquele dedilhado que tem no teclado. E essa introdução vai ser as mesmas notas da primeira estrofe e o mesmo ritmo. Declaramos ao trono dos céus. Então, vamos lá. Primeira estrofe. Agora, o refrão. A gente vai acrescentar só uma nota que vai continuar Mi. Sol sustenido menor. E agora, Si. E depois o outro passo sustenido. Ai, que nosso Deus. Aqui, Tiago, eu coloco o refrão. Tudo o que eu preciso está em Ti. Não há outro, não há outro, não há amigo. między sub Tudo o que eu preciso está em ti Não há louco Normal Aí vai continuar Vai ter uma pausa, vai voltar para a introdução Vai fazer de novo a primeira estrofe E o refrão Aí declaramos Dez, dez, sobe só dez Dez, sobe só dez Dez, sobe só dez Dez, sobe só dez Deu progredir Vamos graças àquele que vive Nosso Deus Nosso Deus A segunda vez faz duas vezes Nosso Deus Nosso Deus Tudo o que eu preciso Sentir Aí sim Não há louco Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Agora a gente está na ponte Continua o mesmo ritmo E as mesmas notas Sobe, 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 sobe Glória e poder, clara sempre, amém. Então é isso, gente. A música é só isso dessas quatro notas. O difícil dela, que para quem estiver começando, vai ser as pestanas, porque o tom de si só tem um mi que não é pestana, não. As outras três são pestanas. Mas treina, como são poucas notas, vai ser... Você deveria ler bastante, você vai conseguir. E é isso, gente. Se você estiver gostado, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aprendendo da igreja. E até o próximo vídeo.